Já tem a expectativa para as próximas eleições para o executivo municipal de Curitiba, a família Barros e também o ex-deputado Paulo Martins estão se movimentando pensando nessa disputa. As eleições de 2024 parecem estar longe ou nem tanto assim, mas a gente já está no meio de 2023, mas alguns dos principais agentes políticos do Estado já estão se organizando para tentar conquistar o executivo da capital. A situação ficou ainda mais acirrada após a saída de Deltan Dallagnol do Pário, por se tornar então agora inelegível por oito anos. O Jornal da Manhã já tinha divulgado que o governador Ratinho Júnior, além de Rafael Greca e Adam Atraiano, todos os lideranças do PSD, formalizaram apoio à pré-candidatura de Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito de Curitiba. Por outro lado, o ex-governador Beto Richa também está tentando costurar apoios para voltar à prefeitura da cidade que ele governou de 2004 a 2010. Quem agora sinaliza que vai mesmo entrar também de cabeça nessa disputa é o ex-deputado federal Paulo Martins do PL. O jornalista surpreendeu ao ficar em segundo lugar na disputa ao Senado no ano passado. Ele agora tenta aglutinar o apoio da direita mais conservadora e ligada ao bolsonarismo, ao mesmo tempo em que busca atrair os votos dos lavajatistas, que acabaram de perder o principal nome da disputa. Paulo Martins confirmou o interesse em participar das eleições no ano que vem e afirmou que esse interesse é do PL, também do partido dele e é o que importa agora. Nos próximos dias eu assumirei a executiva municipal do PL em Curitiba e vou trabalhar para organizar o partido para as eleições de 2024. O partido tem uma atenção especial para eleger prefeitos e a direção nacional já manifestou que, assim também como a direção estadual, já manifestou que considera o meu nome para disputar a prefeitura de Curitiba, que para mim é um grande desafio e uma grande honra. Quanto ao Deltan, primeiro que a situação dele é lamentável, todo esse ocorrido. Eu tenho uma boa identidade com ele, vou procurar conversar, é claro, mas a candidatura do PL depende muito mais dos interesses do PL do que dos outros candidatos que vão concorrer. Em paralelo às articulações no PL, a disputa estadual, a deputada estadual Maria Vitória, do Progressistas, que é filha do secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros e também da ex-governadora Cida Borghetti, confirmou que está negociando para ser candidata a vice na chapa de Eduardo Pimentel. Vamos ouvir o que ela disse. Eu sempre digo que sou soldado, estou à disposição do partido, à disposição da população. É claro que uma candidatura depende da decisão coletiva do grupo, do partido, dos progressistas, das pesquisas eleitorais. Mas estou sempre à disposição. Maria Estefânia, se Deus quiser, já vai estar com um ano. Estamos prontos para ajudar a cidade de Curitiba, com certeza. Além de Eduardo Pimentel e Paulo Matins já confirmaram interesse para disputar a prefeitura de Curitiba no pleito do próximo ano, os deputados federais Carol D'Artora e Zeca de Seu, os dois são do PT, Luciano Dutti, do PSB e Beto Richa, do PSDB. Também pleiteiam a vaga os deputados estaduais Requião Filho, do PT, Goura, do PDT e Neile Prevô, do União Brasil. Meu Deus! A eleição é agora. Vamos lá. Quem imagina que o processo eleitoral é só em 2024, não conhece muito bem como a cozinha, a cozinha da política funciona. Eu quero trazer aqui para vocês a notícia que falou do PP, falou do PL, mas a gente tem que entender que os grandes campos da política que acabam existindo, você enxerga quem são os principais candidatos da direita, quem são os principais candidatos da esquerda. Normalmente a eleição acaba se dividindo nisso e esses candidatos acabam brigando, Bia e ouvintes, para entender quem vai para o segundo turno. Então, quando o Paulo Martins fala, olha, estou construindo sim minha candidatura, estou me preparando para isso, ele é um sinal que ele gostaria de ser um dos grandes capitães de voto ou das grandes lideranças para essa fração do eleitorado que se identifica mais à direita. Então é inegável que ele é um candidato forte, ele foi bem na eleição para o Senado, tem chance de assumir, inclusive, esse mandato tampão de senador e talvez até teria a possibilidade de concorrer, eventualmente, essa eleição de prefeito, ainda ocupando a cadeira de senador. A gente não sabe os prazos, eu acho que a eleição suplementar acontece antes, mas ele teria essa possibilidade. Então, ele seria muito forte, mas é inegável que ele também depende do apoio tanto do Ratinho Júnior quanto do momento político do Bolsonaro. Então, parte da candidatura do Paulo Martins depende dele, mas também depende ali dos padrinhos políticos que ajudaram que ele tivesse o desempenho positivo que ele teve na eleição de senador. Agora, a questão da Maria Vitória sempre me chama a atenção o seguinte, ela faz parte dos caciques do PP. Então, ela ali tem cadeira cativa, ela tem uma origem, ela tem um bom desempenho parlamentar, ninguém nega isso. Ela hoje ocupa a segunda secretaria da Assembleia Legislativa, está bem ali. Então, ela até fez a brincadeira que a Maria Estefânia, quem não sabe, a deputada está grave. Então, nasce o bebê e ela estaria ali pronta em condições de disputar a eleição. Mas quando você olha a votação dos deputados estaduais, você percebe que dentro dos deputados estaduais do PP, ela não figura ali entre os principais fazedores de voto em Curitiba. Eu estou aqui com a lista aberta, Bia. Quando você olha aqui, o candidato que mais fez votos do PP em Curitiba foi o Paulo Gomes. O Paulo Gomes da TV, deputado estadual eleito. Daí você vai percebendo que outras pessoas tiveram mais votos que ela em outros partidos. Então, tem uma disputa ali de enxergar quem de fato tem voto em Curitiba para que concretamente contribua com a chapa. Então, dos nomes levantados, vamos entender o que é mais sério e o que é menos sério. Você tem ali como sério, candidaturas sérias nesse campo da direita. Depois dessa cassação do Deltan Dallagnol, o Ney Leprevô ficou assanhado. Ele está no União Brasil, ligado ao Sérgio Moro, digo partido ligado. E não que o Ney Leprevô tenha uma ligação intensa com o Sérgio Moro, não é isso. Mas o Ney Leprevô voltou a se animar. Está aparecendo em festa, está indo em procissão. Olha, está fazendo de tudo. Até homenagem para influenciador digital ele está fazendo. Então, está ativo na busca da campanha. Se animou de novo. Você tem o Paulo Martins, que vem com esse apoio do PL. Tem essa massa de votos do período dele de Senado. Também é candidato forte. Estamos falando agora do campo da direita. Você tem o candidato hoje, que agrega o maior número de apoio político e também é muito forte. Mesmo que nas pesquisas ainda esteja em curva ascendente, está crescendo e não apareça nas primeiras posições. Mas é o Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito. Desse projeto do Eduardo Pimentel, dependem outros projetos, ouvintes. Isso que você não pode tirar da mente. Depende do projeto do Rafael Greca. Falei na notícia passada. Ele sonha em chegar ao Palácio Iguaçu. Para que isso aconteça, ele precisa que o seu vice consiga ser eleito. Ele precisa manter o mando político na capital, na prefeitura de Curitiba. Então, hoje, essa candidatura seria muito forte. Você tem a possibilidade de algum nome ligado, sim, ao Lava Jatismo. Então, ah, o Deltan não vai concorrer. Está inelegível. Oito anos fora. Mas, espera aí. Ele tem a condição, sim, de colocar a mão em determinadas candidaturas e ajudar, sim, a alavancar. Quando você olha o número de votos dos deputados federais em Curitiba, você percebe o seguinte. O Deltan Dallagnol, só em Curitiba, fez 156 mil votos. É muito voto. Então, ele é, sim, uma força importante. Então, esse é o principal bloco, vamos dizer assim, dos candidatos mais à direita do pleito. Daí você vira o olhar para os candidatos à esquerda. Quem que figura ali? Você tem o Goura, do PDT, que teve um desempenho ali surpreendente na eleição passada. Eu lembro quando a gente analisava, Bia, e eu trouxe. Olha, o Goura vai surpreender. Algumas pessoas não acreditavam, imaginavam que ele ficaria atrás de outras candidaturas. Ele acabou chegando ali, logo atrás do Rafael Greca. Então, o Goura vem pela esquerda, provavelmente. Você tem a candidatura do PSB. O Luciano Dutti tem vindo muito animado. Ninguém sabe se ele vai conseguir manter a sua candidatura. Mas, hoje, ele está construindo a sua candidatura. Já esteve mais ligado ao centro, centro-direita. Mas, hoje, a pista de trânsito que ele tem rodado é muito mais à esquerda. E, daí, você tem, também, nesse campo da esquerda, o PT, que precisa, de alguma forma, se definir e se decidir. Tem ali o Kiorato, que tem dúvidas se vai transferir o título para Curitiba ou não. Você tem o Zeca Dirceu, que pode ou não, também, brigar por essa vaga. Enfim, você tem alguns nomes dentro do PT brigando por isso. Corre por fora o rei, que é um filho, mas que, dentro do partido, está longe de ser uma unanimidade. Então, Bia, na prática, a corrida de Curitiba ainda está naquele momento em que os carros estão brigando ali para ter uma vaga na largada. Sabe aquelas voltas de classificação? É isso que está acontecendo. Todas as candidaturas, todo mundo levanta a mão, mas muita gente ainda vai terminar casando. Você vai perceber um candidato do União Brasil sendo vice de outro, um candidato do PP sendo vice do outro. Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e o número de candidaturas, com certeza, vão se reduzir. E a gente vai conseguir acompanhar essas candidaturas mais centralizadas. Mas que a eleição já começou, já começou, sim, nos bastidores da política e também na organização partidária.